Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Esse cara ele é o cara Mais de 20 engravidou Parar na zona norte Chama Elis de marido Parar na zona norte Chama Elis de marido Esse cara ele é o cara Vai virar no marido Porque nós é marulento Mais de 20 engravidou Taca, 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 taca tudo dentro Nós é marulento Taca tudo dentro Taca, 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 taca tudo dentro Se parar pra contar nossa história Esse cara ele é o cara Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Esse cara não brinca O cara é chapaquete Machu, machu, machu Machuca as periquias Machu, machu, machu Machuca as periquias A missão vai ser cumprida A missão vai ser cumprida Vou largar de barriga Vou largar de barriga O time é tua, tá das grades Eu destruo a sua vida Se largar de barriga Se largar de barriga Eu vou na maré da pé Eu vou no batalhão Não adianta tu fugir Tu vai pagar pensão Se largar de barriga Fazer o quê? Fazer o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Esse cara ele é o... Parar na zona nossa Chama a ilha de marido Parar na zona nossa Chama a ilha de marido Esse cara ele é o caramba Vai virar no marido Vai virar no marido O TH do primeiro Vai virar no marido Vai virar no marido